Toda essa biodiversidade encantou o alemão Fritz Plaumann quando chegou a Santa Catarina com a família em 1924. Hoje o Programa.org vai levar você até o distrito de Nova Teutônia, em Seara. É lá que está localizado o museu que leva o nome dele e preserva a história e o trabalho de Fritz Plaumann. Acompanhe! Em 70 anos de trabalho dedicados ao estudo de insetos, Fritz catalogou mais de 80 mil exemplares de 17 mil espécies diferentes. Muitos desses insetos só ficaram conhecidos por causa da dedicação dele. Fritz Plaumann era autodidata e um dos legados que ele deixou é a preservação da natureza que tanto buscava. Este ano o museu completa 33 anos. A superintendente de cultura do município de Seara já tem programação para comemorar a data. Este e outros assuntos você vai conferir agora numa entrevista que gravamos com ela em estúdio para respeitar as regras de segurança da Covid-19. É uma história muito rica que a gente vai dar continuidade ao assunto com a nossa convidada Elaine Aigner Benetti, ela que é superintendente de cultura do município de Seara. Seja bem-vinda Elaine, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, um prazer imenso estar aí com vocês hoje para divulgar um pouco sobre o nosso município e falar sobre essa pessoa que tem um saber universal que é o Fritz Plaumann. É uma história linda Elaine, eu começo perguntando para você, uma história que se confunde com a história, com o desenvolvimento da região de Seara. Faz essa relação para a gente, por favor. Para o nosso município é um orgulho imenso, tanto que hoje a borboleta é o símbolo oficial do município de Seara. E assim a gente tem um orgulho imenso por ele ter escolhido essa terra para desenvolver todo esse imenso trabalho. E o museu, ele está localizado então em Nova Teotônia, por uma rodovia estadual, e recebe inúmeros visitantes diariamente, pesquisadores, além de todas as visitas, também é um marco para o nosso município possuir então um museu, uma coleção com um renomado reconhecimento internacional na área da entomologia. Além de todos esses insetos pesquisados, catalogados, o museu também expõe equipamentos, processos, né, que demonstram todo o trabalho dele, que é muito curioso também os visitantes poderem conhecer como é que era feito, né? Com certeza. Inclusive, então, no ano de 2006, o prefeito municipal da época adquiriu também o patrimônio pessoal do Fritz Plowman. Então, hoje os visitantes podem visitar a casa do Fritz Plowman. Quando você entra na casa, você sente como se estivesse no século passado, porque é como se ele tivesse saído para caçar insetos. Está tudo lá, todos os seus equipamentos, é incrível, porque ele era uma pessoa de um saber universal, a gente fala assim, porque além de cientista, entomólogo, ele estudava botânica, estudava meteorologia, fotógrafo, desenhista, ele era musicista, um artista. Quantas qualidades, né? Os visitantes também têm a oportunidade de assistir a um documentário, né, quando visitam o museu, e a gente vai mostrar um trechinho desse documentário para vocês. Acompanhem. Nossa história acontece em Seara, o Oeste Catarinense. A cidade pequena, sem cinemas ou shoppings, se revela todas as manhãs, depois da neblina densa que esconde um recanto de tradições. Fritz Plaumann conta no diário que escreveu por toda a vida e que virou o livro a alegria de encontrar uma terra de tanta fauna e flora. Depois de abandonar a Alemanha após guerra, ele e os pais vieram para o Brasil para recomeçar. Durante 70 anos, Fritz Plaumann reuniu 80 mil exemplares de 17 mil espécies, 1.500 delas descobertas pelo próprio Plaumann. 150 receberam até o nome do pesquisador. É como se em todos os dias da sua vida, Fritz Plaumann tivesse coletado, armazenado e classificado pelo menos três espécies. Parte do trabalho do entomologista alemão está espalhada pelo mundo. Durante os mais de 70 anos de pesquisa, ele trocou correspondências com os mais famosos entomólogos do mundo. Pelas cartas, ele enviava espécies e recebia livros. Mas grande parte do trabalho está no Museu Fritz Plaumann, criado em 88. O museu está no alto de uma colina, ao lado da casa onde Plaumann viveu a maior parte da vida. Fritz Plaumann amou o Brasil desde o primeiro instante, mesmo sofrendo as angústias e os desafios dos desbravadores de uma região tão inóspita. Já no fim da vida, Fritz Plaumann questiona a demora da humanidade para práticas preservacionistas. Durante anos, ele condenou o uso de agrotóxicos nas lavouras, que acabavam com as pragas e com toda a vida ao redor das plantações. No diário de uma vida toda, o entomólogo escreve Primeiro destroem tudo, depois querem imitar a natureza. Que meu trabalho entomológico possa contribuir para incentivar a admiração e o amor à natureza e estimular a reflexão sobre a mesma. São os meus votos. Antes de encerrar, gostaria de perguntar para você, na sua opinião, qual o grande legado que Fritz Plaumann deixou? Com certeza é o amor pela natureza e o cuidado com os insetos, com o nosso planeta, com o verde. É o grande legado, com certeza, que ele deixa para a gente. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Ponto.org. Foi um prazer conversar com você. Sucesso aí para o museu, tudo de bom, tá? Muito obrigada, é um prazer imenso estar aí com vocês. Além do museu, a história deste homem à frente de seu tempo está eternizada em dois documentários, dirigidos pelo cineasta Big Villas Boas. Um deles tem o título de Fritz Plaumann, que conta a história do imigrante alemão que veio para o Brasil em 1924, depois que sua cidade natal foi destruída durante a Primeira Guerra Mundial. Exemplares do documentário foram distribuídos para escolas do município para fins educacionais e culturais. E agora, então, a gente conversa com o diretor de cinema, Big Villas Boas, já está aqui com a gente, que dirigiu esse documentário sobre Fritz Plaumann. É um prazer tê-lo com a gente. Seja bem-vindo, Big. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero poder atender as suas expectativas. Vamos lá, como é que foi a experiência de poder conceber esse documentário sobre essa figura tão importante, tão fascinante como o Fritz Plaumann? O Fritz Plaumann era um gênio, um sujeito que dedicou sua vida a colecionar insetos, vamos dizer assim, e prestou um grande serviço. Na verdade, ele tem um painel de 40, 50 anos da biodiversidade animal dos insetos da região de Ceara. A gente fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver? No momento em que a gente está tendo, como ano passado, 500, sei lá quantos milhões de abelhas morrendo por inseticidas no Rio Grande do Sul, e todo o impacto que isso tem no meio ambiente, esse trabalho do Fritz Plaumann ganha um significado fenomenal. É uma coisa fantástica, porque você estuda a natureza, você estuda a relação dos insetos com a agricultura, com a medicina, com a biodiversidade toda. E o Fritz Plaumann é um personagem à parte. Ele é um cara sensacional que dedicou sua vida à sua paixão. Eu admiro muito as pessoas que vivem com essa intensidade, aquilo que escolheu para fazer na vida, e eu acho que por isso ele é muito especial. Isso é interessante você colocar, que são estudos feitos há tanto tempo, mas que permanecem. Sim, exatamente. Enfim, é um painel que ele desenhou ali, naquele museu que hoje tem toda a obra dele, ou quase toda, é um retrato de 50, 60 anos atrás do que era a biodiversidade naquela região, que acredito que não tem mais, daquele jeito, pelo menos. Enfim, é precioso isso. O que estamos perdendo? A gente não pode perder essa questão de vista. E o documentário contribui para eternizar essa história e também provocar, né? Porque muitas pessoas que assistem acabam gostando e pesquisando mais sobre a história, sobre Fritz Plaumann. isso é muito legal, provoca um pouco essa curiosidade. E entende um pouquinho a importância da preservação ambiental, de preservar a natureza como ela é, ou como ela era, pelo menos, naquele momento. Isso é importante para a continuidade da nossa vida, né? Se você tem hoje 500 milhões de abelhas mortas, de repente, num só momento, no Rio Grande do Sul, olha o que vai faltar de polinização, olha o que vai faltar na diversidade, na agricultura, na natureza, depois que esses animaizinhos não mais estão lá fazendo a polinização das plantas. Impacto, né? É, o impacto é enorme, enfim, você perde muita coisa. Agora, fazer esse documentário, para mim, foi uma descoberta. Eu trabalho muito com essa perspectiva dos documentários que faço. Eu cheguei em Santa Catarina em 2008 e conheci Santa Catarina documentando personagens, histórias, etnias, como Fritz Müller, ou Fritz Pralman também, e outros, e fui entrando na alma catarinense de uma maneira que eu acho que não conseguiria se não fosse pelo documentário. Então, a história do documentário é meio assim. A gente é uma personagem, por acaso, uma jornalista fantástica, minha amiga, e que é a roteirista, no caso, desse documentário. A gente vai atrás do Fritz Pralman e descobriu a sua obra. O documentário é conduzido dessa maneira. E eu acho que ele tem um sabor muito legal por causa disso. As pessoas falam, Big, do legado, do grande legado que ele deixou ser a preservação da natureza. Na sua opinião, é esse o grande legado de Fritz Pralman? O grande legado dele é o amor pela natureza. E a obra dele é incrível, gente. A obra dele é incrível. Ele, como pessoa e como cientista, foi uma coisa fora da curva. Ele deixa um legado enorme para Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo, porque ele está falando de um microcosmos que já não existe mais. Ele tem registrado isso na obra dele. Quanto tempo levou, Big, entre pensar no documentário, produzir, executar? A gente sabe que é um longo caminho, mas quanto tempo que foi? Olha, na verdade, assim, eu fiz dois documentários sobre ele, quase que simultaneamente, e eles se entrelaçam por questões menores, mas, enfim, que foram relevantes na hora de fazer. Esse trabalho me foi solicitado pela RBS, para o Santa Catarina em Sena, e a gente desenvolveu essa pesquisa e foi fazer o trabalho. E, quando a gente fez, a gente teve que mudar muitas coisas e gerou dois documentários diferentes. O que mais te fascinou nessa região, na época das gravações e das pesquisas? A exuberância da natureza, o carinho da cidade, das pessoas da cidade, da região, pelo Fritz Praum e pela obra dele, era uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Uma sensação de orgulho das pessoas, de estarem ali, de fazer parte. E de respeito, muito respeito pela obra dele, pela vida dele, e a gente sai muito tocado pelas coisas que ele viveu e a intensidade que ele viveu. Parabéns por produzir esse documentário que eterniza toda essa história linda. Muito obrigada pela participação, Big. Eu agradeço e tomara que eu tenha sido útil ao seu trabalho e à divulgação da obra de Fritz Plaumann. Hoje mostramos a relevância do trabalho e da dedicação de Fritz Plaumann em Santa Catarina e toda essa riqueza que é preservada no museu que leva o nome dele no município de Seara. Que a forte mensagem presente no trabalho de Fritz Plaumann sirva de exemplo e reflexão para todos nós. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto